Gente, vou fazer agora, ou seja, vou apenas mostrar uma surpresa que tive quando eu estava revisando essa lavadora. A lavadora aqui é um abrastempo de 11 quilos ativo. Agora o mais interessante é que essa placa aqui, ela é de julho de 2011. Não sei se a câmera vai mostrar, mas é incrível. É daquelas placas ainda que ela é fininha, a placa de potência, e ela está intacta. O primeiro defeito dela foi uma revisão, porque o agitador gastou. Agora, incrível, essa lavadora aqui. Vou tratar a válvula dela, porque está escuro aqui, ou seja, entupido de lodo, essas coisas. Então eu tive uma surpresa, porque o cliente falou que essa máquina só teve um defeito, que foi agora, recentemente, e o agitador, ele está gasto, né? Então aproveitei, troquei eixo, mecânica, fazendo revisão. E a placa dela está aqui, ó, para comprovar. Porque 11, ou seja, julho de 2011, foi a placa ainda original. A de hoje dura um pouco, sabe? E dura dois anos no máximo. Aí eu creio que quem tiver essas máquinas mais antigas, de 2011, 2013 para cá, fique com ela. Eu vou trocar a placa, ou seja, a válvula d'água, porque ela está escura, lodo, para poder melhorar a entrada de água dessa máquina, não lavar. Eu estou fazendo uma revisão geral. Olha aí, está tudo certo.